O secretário de indústria e comércio do estado do Paraná também está participando dessa caravana da MP. O quanto é importante no seu mandato como secretário, como deputado, participar de um evento como esse aqui na cidade de Maringá? Olha, nós estamos reunindo aqui 60 municípios, prefeitos eleitos para se interarem da pauta municipalista. Teremos um grande encontro nacional, 25 de novembro em Brasília, com os prefeitos aqui do Sul. A gente sempre luta, todo ano consegue mais de 1% do CMS no fundo de participação. As pautas municipalistas são muito relevantes. Eu comecei prefeito minha vida pública, era o primeiro mandato meu prefeito de Maringá. Deputado Federal, nós temos lutado muito para fortalecer o município onde as pessoas vivem e onde os problemas têm que ser resolvidos. E o que o senhor diria para municípios que não confiam tanto na força que é a MP? A gente vem acompanhando todo ano, todo o trabalho que a MP vem fazendo, cursos online, está sempre atualizando os municípios. Porque tem município que ainda não acredita nessa força, o quanto é importante. Olha, o associativismo, a união faz a força, então todos sabem disso. Obviamente, o Edmar faz um grande trabalho na MP, os prefeitos sabem a força da associação, alguns têm mais espírito participativo ou não, mas todos contribuem. E quando a gente faz a marcha para Brasília todo ano, 3, 4 mil prefeitos em Brasília, o presidente da República vai, todos os ministros vão, o presidente da Câmara, o presidente do Senado, há uma reverência à força dos prefeitos e dos municípios, vereadores, porque a política se faz ali, na base. Então, há sempre muita disposição do poder público, do executivo, do legislativo e atender às pautas dos municípios. A gente falava antes com o prefeito eleito e também com o presidente da MP, sobre a reforma tributária, que era também uma das pautas municipalistas. Teremos uma fase de transição que vai ser longa e parece que por um caminho bastante seguro. O senhor acredita que todos os municípios vão ser beneficiados e não haverá municípios prejudicados? Maringá, por exemplo, se preocupa muito com a arrecadação do ISS. Não, realmente a reforma tributária vai mexer no caixa dos municípios. Os maiores municípios, o ISS é uma receita muito importante, relevante, e aí há um risco de perda de arrecadação do ISS para grandes municípios. No modo geral, a reforma tende a ser neutra para o consumidor. Alguns produtos vão ficar mais caros, outros mais baratos. Alguns, o Estado vai arrecadar menos, o município mais, ou vice-versa. Para o contribuinte vai ser neutro, mas não vai ser neutro para os poderes, para os entes da federação, Estado, município e União, e também para setores que hoje pagam pouco, vão pagar mais, outros pagam muito, vão pagar menos. A folha de pagamento é uma discussão importante, porque ela gera uma receita muito alta, mas é muito injusta. Então, a regulamentação da reforma tributária ainda será um grande esforço legislativo, porque, de fato, nenhuma medida agradará a todos. Legenda por Sônia Ruberti